E ontem jogando com os reservas, conseguiu um feito muito interessante, ganhou de 1 a 0 jogando no Maracanã diante da sua torcida contra o forte Atlético Mineiro também aí. Não é aquele mesmo Atlético do ano passado, mas uma equipe muito forte que voltou a ser comandada pelo técnico Cuca e acabou vencendo com os reservas por 1 a 0. Bom resultado aí, portanto, para a equipe Domingão, que agora é o terceiro colocado na posição da tabela do Brasileirão com 55 pontos. O Corinthians não jogou no final de semana, jogaria no sábado, às 7 da noite. Teve o jogo cancelado pela falta da torcida, seria a torcida única. A equipe do Corinthians não concordou com a torcida única do Goiás, no estádio do Goiás, lá em Goiânia. E o jogo foi cancelado pelo STJD, porque tinha a presença da torcida do Corinthians. Aí o Timão entrou com recurso, vamos ver como é que vai acontecer. Por enquanto, então, esse jogo da 32ª rodada do Timão está cancelado, Goiás e Corinthians. O Corinthians é o quinto colocado com 54 pontos, o Fluminense também com 54, o Flamengo 55, mas o Corinthians tem um jogo a menos. O Inter é o vice-líder com 60 pontos e o Palmeiras lidera com 68, o Brasileirão deste ano. Samuel Sintra.